Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que levantaram com aquela musiquinha assim ó Hoje o Vasco joga, é meus amigos, hoje tem Vasco da Gama Conheceu o meu trabalho, peço aquela gentileza pra você se inscrever Aqui você tem notícia todo dia do Vascão, então corre nesse botão vermelho, sininho ativado pra você receber todas as notificações do canal Deixa o joinha pra ajudar, ó, não esquece, se inscreva, Vascaíno, fortalece o Vascaíno e vamos que vamos Um bom dia a todos vocês que acordaram naquele pique para ver o Vasco hoje à noite contra o Novo Horizontino Sempre vou destacar a dificuldade que é cada jogo dessa Série B, nós sabemos, os camaradas entram com muita sede Ainda mais quando vem o Gigantão da Colina pela frente, invicto, querem sempre dar uma beliscada E o adversário do Vasco, o Novo Horizontino, meus amigos, não vence em casa quatro jogos Ou seja, duas, antes que eu me esqueça, duas derrotas seguidas No geral, os paulistas ganharam apenas uma das últimas sete partidas que foi contra o Bahia na última rodada Portanto, pezinho no chão Vasco, venceram o Bahia, estão numa crescente Novo Horizontino Apesar de que não tem um retrospecto legal, mas venceram o Bahia e vem com moral Mas o Gigantão também está com moral lá em cima e nós vamos para cima do Novo Horizontino Para essa vitória vir e a gente subir mais um degrau rumo à Série A Ontem, pela rodada da Série B, Grêmio venceu, Bahia venceu, o Esporte perdeu Muitos vascais, muitas vezes, ah, tá, o Cruzeiro poderia ter perdido Não, a vantagem do Esporte ter perdido é que o Vasco continua ali longe de Esporte para lá e tudo mais O que vale é o seguinte, meu amigo, minha amiga É a gente subir, não importa em qual posição, é subir para a Série A Esse é o maior objetivo do Vasco da Gama E para hoje, o Vasco deve ir a campo dessa escalação Tiago Rodrigues, o Everton, o Anderson Conceição, Quinteiro e Edmar Iuri, Andrei Santos, Nenê, Palacios, Gabriel Peck e Figueiredo Olha aí, uma surpresa muito boa, a probabilidade gigantesca de termos um ataque na sua posição favorita Figueiredo jogando como nove e tirando a dúvida de nós, vascaínos O Figueiredo estando ali como centroavante Que é a vontade de todo o torcedor vascaíno ver Ele atuando na sua posição de origem no time profissional E o Palácio ganhando a oportunidade de começar com o titular do Vasco da Gama hoje à noite Palácio que está em uma crescente bacana Entrando quase que 100% ali de sua forma ideal E o Vascão vai para cima do Novo Horizontino, meu amigo 2x0 o Vascão, é, o último quase que eu acertei, mas foi 3 2x0 o Vascão e vamos que vamos Se inscreve, compartilha, valeu